O Salvador por seu amor ao mundo viu, por nós baixou E de um abismo de horror minha alma levantou Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou Estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou A sua voz eu resisti, enquanto amante me chamou A sua graça recebi, a qual me levantou Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou Estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou Ó quanta dor sofreu por mim, na cruz pregado expirou Mas me salvou Jesus, assim ali me levantou Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou Estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou Que dom feliz em mim se vê, pois sua graça me salvou Mas não compreendo eu, porque Jesus me levantou Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou Estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou Estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou